Música E que cês, tô na brincadeira, tem black, tem copão No baile do PU, só linda, só tesão Olha isso, eu tô jogando, recalcada, babando Sustenta a maloqueira, quebrava, movimentando Copão, tô embrasando, bebê, tô descalqueando Cogitando, tô sentando, no PU te admirando E vem jogando e vem estarrando Maluqueira dos meus sonhos, quero ver vou te estarrando De copão, tô embrasando De copão, tô embrasando, bebê, tô descalqueando Cogitando, recalatando, no PU te submalando Pois tocando, vou estarrando Maluqueira dos meus sonhos, quero ver vou te estarrando Maluqueira, vou jogando Maluqueira, vem jogando Maloqueira, vêm jogando E cês tô na brincadeira, tem black, tem copão No baile do PU, só linda sua tesão Olha isso, eu tô jogando, recalcada babando Sustenta maluqueira, quebrava movimentando Copão, tô embrassando, bebê tô descalqueando Cogitando, tô sentando, no PU te admirando E vem jogando, vem sarrando Maluqueira dos meus sonhos, quero ver você sarrando De copão, tô embrassando De copão, tô embrassando, bebê tô descalqueando Cogitando, eu sentando, no PU desse malandro Vos tocando, vós sarrando, maluqueira dos meus sonhos Quero ver você sarrando, maluqueira, vós jogando Maluqueira, vem jogando, maluqueira, vem jogando Maluqueira, vem jogando, maluqueira, vem jogando Maluqueira, vem jogando, maluqueira, vem jogando Maluqueira, vou jogando Maluqueira Anitta Maluqueira, vou jogando Maluqueira, vou jogando Maluqueira Maluqueira